E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, Paladins, eu vou jogar com a skin do Androxus, vou mostrar aqui pra vocês. Androxus... X, né? A roupa X. Peraí, galera, peraí, galera, peraí, galera, deixa eu gravar. Essa skin dele, galera, você consegue, conseguia, né? Porque era até dia 15 de julho, se eu não tô enganado, sincronizando a sua conta com o do Xbox, né? Associar a sua conta do Xbox One. E eu associei, associei, associei e aqui está. Eu não consegui associar do PS4 porque meu controle morreu, infelizmente. Mas eu consegui pegar do Xbox. Maneira essa arma aqui, ó. Muito bacana. E eu vou jogar com essa skin, que é bem maneira. Eu não tô conseguindo girar aqui, cara, não sei porquê. Não sei porquê, raios, não estou conseguindo girar o personagem. Mas é maneira, é maneira. Toda verde, a arma também é bem verde. A Edinho adora verde. Mas a arma... Opa, conseguimos aqui. A arma que eu achei mais bonito é o demônio do vapor. Muito bonita aquela arma do Androxus. Eu consegui escolher ele também e a galera também... É pronto aí, né? Vai, vai, cara, vai, cara. Deixa pra última... Não deixa pra última vez, vai. Vai deixar pro final, vai. Trist, trist. Boa, moleque! Olha lá! Agora achei muito bacana essas coleções aqui. Você pode mudar a coleção, ó. Todinha. Muito bacana. Bem pensado. Vamos lá. Agora que a Edinho tá nível alto, cara. Os adversários também estão em níveis altos também. Vamos ver aqui. Pacote de voz, maestra. Não, esse aqui é pose, né? Sei lá o que que é isso. Emote. Vou usar essa voz aqui. Essa parada aqui é a pose de maestra. Essa pose aqui. Vou deixar ele flutuando que nem uma gazela. Vou usar meu cavalo de fogo. Não tenho spray. Muito bacana essa parada de coleções aqui. Vamos jogar com a skin X. Do Xbox One. Olha só, o time de lá tá bem forte, cara. Você é louco, meu irmão. O time também tá bem estruturado, hein? Tá bem estruturado também. Nível 17 na Cassie. Sinistro, cara. Sinistro. A Cassie é muito chata, cara. Eu não sei como que eu não refaro ela. Não tô chorando pra ela, mas tô dizendo que ela é bem forte. Porque a Hi-Haz tá modificando um monte de personagem. Tentando balancear o jogo. Mas não tá conseguindo, não. Tá um pouquinho desbalanceado alguns personagens. Quem sabe uma hora eles acertam. E o competitivo, hein? Vocês querem que eu jogue competitivo, mas, cara... Competitivo é muito zoado no Paladins. Eu acho muito zoado, cara. Muito zoado. Olha a arma, que da hora. Caraca, verdona, né? Olha. Olha a da hora, sua skin. Eu achei muito bacana. Deixa eu ver os gráficos aqui. Vocês estão ligados que... Olha lá. Já baixou o gráfico de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se o Redinho vai conseguir... Matar o outro Androxos. Eu já vou pegar aqui um... Proteção. Tem outro flanco? Tem o que? A Leon? Vamos andar com a Leon, cara. Vamos junto, Leon. O negócio é andar junto, cara. Andar separado. Vamos ali. Para aqui, já. Porra, ele foi lá para baixo. Porra, ele foi lá para baixo. Fica quieta, essa cobra maldita. Nossa, velho. Boa, boa. Errei tudo, moleque. Boa. Não consegui muita coisa, não. Mas acho que a gente vai conseguir pegar o ponto. Eles fizeram a técnica ninja. A técnica foi ótima. A técnica ninja de... O flanco do flanco. Obrigado. Não consegue, né, moleque? Vamos lá. Não consegue, né? Estou te ouvindo. Ajuda a equipe aqui, vamos ficar junto. Ajuda a pessoa avançar sozinha. Nossa, na hora que eu virei para dar a reversão, velho. Eu esqueci que não estava cheio. Vamos de ult já. Beleza. Nossa, levaram três. Boa, time. Boa, time. Não sei se eu chego já lutando. Ih, ganhamos. Levamos a carga. Vai. Se eu não ulto ali, a gente não ia ganhar, não. Porque a Ashe estava segurando. E aí... O bagulho ia ficar louco, meu irmão. Foi a pegada hoje. Mas, como o Androx está muito ruxador, então eu vou ter que colocar o próximo que eu vou pegar, acho que vai ser o refúgio. Refúgio, rasgo de vida. É, está quase a mesma coisa que eu. Só que eu estou um à frente dele. Cara, essa primeira parte aqui foi sensacional. Galera, vocês conseguindo ganhar primeiro round é muito bom. Porque vocês ganham muitos pontos para comprar as habilidades, né? E aí dá, tipo, uma nerfada nos caras. Porque os caras não... Cadê a... Eu não ouvi esse Androx, cara. Eu não ouvi o Androx. Boa. Pegamos o ponto pra caramba. Eles estão fazendo a técnica de dar a volta com o time todo. A gente pegou muito ponto, cara. O cara é muito tempo perdendo lá. Eles perderam muito tempo lá, dando a volta aqui. A gente pegou o ponto. Vou levar a carga, eu vou focar na carga aqui. Fazer uns pontinhos também, não é só deixar o Androx solido. Caraca, eles estão andando em dupla, galera. Não sei se eu consigo pegar uma proteção, beleza. Vamos melhorar. O time do tamanho está muito bom, cara. Está muito bom, meu time. Obrigada. Obrigada. Até agora. Caraca, deu uma bugada a ela, tu viu? Vai levar a carga, galera. Eu me sinto mais forte. Você está me sinto mais forte. Levamos. Levamos, cara. Vou pra lá, mas a gente vai ganhar. Easy, easy, easy. Time muito bom, muito bem estruturado. Ele, Fernanda, Ash e... Foi muito bom. O Red também jogou muito bem. Eu e o outro Red. Eu joguei mais ou menos. Na verdade, acho que eu joguei... Foi o que menos joguei na equipe. Eita, rapaz. Só HS. Você é louco, moleque. Muito bom, cara. A minha é muito boa. Ó. Você é louco, meu irmão. Jogou nice demais. Vamos ver a pontuação aqui. Acho que o Red ficou mais ou menos, hein? Vamos lá. Pontuação. 7 barra 5. 4 assistência. É, eu joguei mais ou menos. Ah, eu ajudei a equipe. Importante que eu ajudei a equipe. Teve naquela hora da carga lá. Sendo o Uto, a Ash não ia deixar a gente entregar a carga. Beleza? Não esquece do seu gostei. Eu curti pra caramba essa skin. Coloca nos comentários o que vocês acharam dessa skin do Xbox One. Mano, infelizmente, eu queria trazer do PS4 também a skin azul. Muito obrigado por tudo. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. Fui. A CIDADE NO BRASIL